Tô Paulo Branco, médico proctologista. Vamos continuar fazendo as perguntas no confinamento sobre o aspecto emocional, psicológico, como as pessoas estão. Essas pessoas precisam de dicas de um especialista para que a situação fique melhor, mais leve. Vou perguntar para o Dr. Rodrigo, psiquiatra, que está nesta série comigo, o quarto vídeo. Muitas pessoas, Dr. Rodrigo, encaram a quarentena como uma prisão. Pesado, né? Por não terem válvulas de escape, como passear na praça, shopping. O que poderá piorar a solidão é o direito de ir e vir. A hora que quiser, a democracia. Como quiser e como pensar. Somos livros da democracia. O que poderá piorar a solidão e transtornos mentais, acho que nas grandes, nas pequenas cidades, em qualquer local, onde o confinamento, o isolamento seja instalado como medida para diminuir a disseminação do vírus. Pergunta. É possível, nesses tempos de confinamento, transformar o isolamento em melhor conexão entre as pessoas, o isolamento para as pessoas se conectarem mais, melhor, mais positivos e motivacionais para as suas vidas. Quando o excesso manifesta a euforia, o sentimento de poder, a compulsão por compras, dão à pessoa a sensação de existência feliz, principalmente no shopping, consumo vorais. Até, Rodrigo, que o ciclo acaba e entra a depressão. Como melhorar isso? Estou em casa, não posso ir. Quais as tuas dicas para essa pessoa melhorar um pouquinho? Muito bem. Excelente pergunta. Vou tentar ser sucinto. Não é uma pergunta... Tema difícil, né? Difícil. Tema difícil, mas interessante. E a primeira informação, mais importante, que eu vou falar agora e vou lembrar no final. E tudo passa. A pandemia acaba. Eu estava vendo um texto que falava sobre a decadência, que as pessoas estão enxergando também a decadência da política, a decadência da economia, e estão enxergando a decadência do tempo. Como se o tempo também estivesse acabando, saudades daquilo que eu tinha, meu Deus, acabou tudo aquilo, não vai voltar mais. Calma, gente, calma. Então, a sensação física é essa. E isso nunca vai acabar. Mas a gente precisa, nesse momento, conseguir sair um pouco, enxergar um pouco além dessa situação e saber que isso tem um fim. Então, essa é a parte mais importante dessas perguntas. E agora, falando um pouquinho mais de como sair melhor... E o meu shopping, como é que fica, Rodrigo? Estou com saudade do shopping. Você sabe que eu amo shopping, né? Pois é, eles vão reabrir. Eles vão reabrir. Não precisa se deprimir. E me dá uma dica, então, para esse confinamento, que eu estou na pressão, né? Na pressão, né? Pois é. Eu acho que uma forma que você encontra muito interessante, muito criativa, é a de fazer vídeos. Eu acho muito interessante uma maneira de passar o tempo, você estuda, você se prepara, você desenvolve. Eu imagino que você está falando de temas que são muito dos aspectos psicológicos, psiquiátricos. Então, são temas difíceis, que exigem uma dedicação. Então, eu te parabenizo, inclusive, pelas suas perguntas, que são muito bem feitas, muito bem formuladas, que fazem a gente pensar. Eu vou te fazer uma pergunta, Rodrigo. Vou te interromper, vou fazer uma pergunta. Dentro da pergunta. Você sabe, eu tenho muita... Eu tenho facilidade de crescer, eu me sinto muito motivado, e você me conhece, você sabe disso, que eu passei por situações adversas, e eu fico muito motivado para crescer na situação adversa. Eu acho que eu nunca tive... Eu sempre tive que competir, eu sempre tive que brigar, eu sempre tive que lutar, então, eu fico muito competitivo, eu não fico deprimido, eu não fico... Entendeu? Eu fico motivado na situação adversa. Muito legal. Isso é uma maneira de enxergar o problema extremamente inteligente. Porque você pode enxergar o problema que você está passando como vítima, e aí você fica naquela posição de vítima, e aí tem o mundo está contra mim, o mundo não quer que eu exista, o mundo me mandou embora, eu não tenho mais o que fazer, a minha vida acabou. E tem aquela posição que a pessoa enxerga o problema não como vítima, mas como um desafio para ser superado. E é o que você faz sempre e muito bem. Então, você encontra o problema e vou lá, vou destrapear e vou passar por isso. Então, isso eu acho muito interessante, e é uma maneira de passar por isso que a gente está acontecendo. Então, se eu tenho agora mais tempo em casa, o que dá para ser feito que vai me fortalecer? E sair mesmo daquela espiral de pensamentos negativos e pessimistas, porque a tendência é te puxar para baixo. São informações o tempo inteiro, é noticiário o tempo inteiro, não vai mais. assista o noticiário, olha, uma vez por dia, não precisa ficar o tempo inteiro lá com o jornal ligado, ficar com o jornal ligado enquanto você vai fazendo as coisas, aquilo vai entrando no seu inconsciente. Então, separa um espaço para fazer isso, e aí, aos poucos, vivendo um dia de cada vez, vai fazendo as suas coisas, não precisa se exigir tanto, porque a gente está passando por um estresse e o corpo passando por um estresse e é um estresse contínuo, a sua capacidade de concentração, ela naturalmente vai diminuir. Então, não precisa se exigir tanto, mas vai dia por dia fazendo uma coisinha ali, fazendo uma coisinha lá e celebrando cada conquistazinha pequena que você faz. Eu acho que é por aí o caminho, Paulo. Doutor Rodrigo, eu quero falar uma coisa muita sábia, muito interessante, é verdade, a imprensa, ela cumpre o papel dela e recentemente foi agredida. Talvez até, não estou dizendo que foi por isso, mas exatamente essa situação de emocional, de sobrevivência. Então, eu levei o Rodrigo para a última pergunta que eu quero que ele responda, será? O ministro Guedes falou uma coisa que eu fiquei pensando, ele falou, nos próximos 30 dias o mundo pode estar cinza, o mundo pode estar cinza, convulsão social. Fiquei pensando se a economia continua assim, desemprego alto, fome alta, se massa, se passa a morrer de fome. Então, eu fiz uma associação muito interessante sobre essa situação com o Coringa, é a última pergunta que eu fiz para o Rodrigo. Ficou muito legal, é uma pergunta difícil, coloquei o Rodrigo na saia justa e aí vocês vão ver, deu uma resposta com certeza, super bacana, para você não chegar a esse pico máximo do confinamento, que seria o risco de uma convulsão social. Então, entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, sininho de atualização, dá uma passadinha no meu site, mais de 300 artigos inscritos, com links para blogs, Dr.PauloBranco.com.br e consulta online, você pode, para salvar o WhatsApp para a Mônica, no 11 9866663281. Última pergunta, sobre o Coringa. Um abraço.